Vamos lá, curso de baú, vamos ver, tem gente pra caramba aqui, vou ter que tirar essa porta aqui, vamos só trocar uma ideia Pode tirar, aqui a gente vai fazer o seguinte, pra tirar esse cara aqui, você afrouxa as porcas aqui, alguém já tá aqui, ajuda um de cada lado, vem puxando e vem puxando os sensores É, pode tirar pra gente ver a turbina, e só afrouxa, aí já vai puxando aí Gustavo, puxa o fio, só afrouxa, não precisa tirar muito não Você puxa o sensor, isso, agora vai puxando e vai trazendo e vai puxando devagarzinho, com cuidado, isso, aí você vai desligar a tomada elétrica do abafador Aqui tem um motor elétrico que tá do lado de cá, vê se o fio dele tá ali, ó, alguém ajuda aí, segura ali, ó Esse motor dá uma pancada muito legal, a hora que ele, de lá de fora a gente vai escutar a porrada que ele vai dar Deixa ele de pé aí, virado pro pessoal ver o motor elétrico, esse motor elétrico tem dois, tem dois modelos de motor elétrico aqui, ó Fogo, um cano, um cano normal, que aguenta mais o fogo, você pode usar o fosfoco Aqui é, aqui vai derreter mais rápido, aqui vai ter mais estanho Aí você vai fazer uma solda mais rápida, que a peça é sensível A gente precisa descobrir a liga de chumbo que tem Isso aí A gente vai observar a cor, porque de acordo com o estanho, a gente sabe a liga Aí pode ser, porque, quanto você tá pagando lá? Quinhentos? Dois mil e pouco a bichinha Dois mil e pouco? Quanto tem uma? Vamos ver se a gente consegue pagar mesmo É dois mil, mas dá pra testar muito Dá pra testar, trocar válvula pra caramba É, porque no caso é uma válvula dessa aí É só aqui na válvula É dois mil, mas você usa muito, tchidinho Sim Dá pra usar pra muita carreira Dá, dá, dá Dá pra fazer vários milhões É, você fala assim, eu compro um carretelzinho com preço, mas dá quase a mesma Não é, você compra e usa a vida inteira Aí o gás saiu, vamos olhar por onde ele sai aqui, ó Por onde, aonde vem esse tubão aqui, ó Olha da onde que é o retorno dele Então todos esses tubinhos aqui, ó É de saída, indo embora Tá vendo? Olha onde que ele tá vindo aqui, ó Ele está indo embora por aqui Passa, encheu esse cara aqui, geladão E a hora que ele tá enchendo Ele já tá tirando um pouco de energia do que tá subindo Já tá esfriando Tá esfriando um pouquinho do que tá subindo E aí ele vai embora por onde? Aqui, ó Por trás, ó É onde você vai olhar Vai direto pro compreensor Vai direto pro compreensor Que é a sucção Aqui tem um outro cara também Se você olhar A gente viu dois, né A gente falou o que vem Que tá subindo aqui dentro Nesse chumaço aqui E tá entrando também O que sai da válvula 3-via Ilumina aí Cadê o que vai da válvula 3-via? Tem um que tá entrando na frente da válvula de expansão Segue esse aqui, ó Aqui No degelo É um E também A máquina trabalha no modelo ciclocentre Ou modo contínuo O modo contínuo Ele também vai mijar um pouco de gás por aí E só ponta dois aí Pra gente conseguir encaixar Isso Aí a gente já coloca as chapas aí Pra gente conseguir ligar a máquina Aqui em cima acho que é torto Vê se alcança Não, esse aí não dá Acho que esse aí não dá Aqui vai a outra por cima, né Vai prender as duas Tem, se trocar tem Coloca isso aqui em cima que é mais longo Que aí a gente vai entrar no acesso restrito Aí o acesso restrito vai dizer com que número que tá cada sensor Se aqui tá 5H O acesso restrito tá dizendo que tá na calibração do sensor Tá 9L Aí ele já não Mas a calibração é só a mudança lá de letra? Só a mudança de letra Só a mudança de letra Tá bom Vai lá encaixa mais Mais um lá e outro aqui já era Isso Não precisa muito não o Renato Tá bom Ó Precisa fechar um pouquinho mais aqui já era Já Só pra ele puxar não dá entrada de ar falso Vamos lá pra Certo Puxa Certo Puxa Já